Oi, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer um doce mais conhecido como cartola. É uma misturinha bem gostosa de doce com salgado, tá? Mas que fica uma delícia. E aí, vamos lá? Bom, e para a nossa cartola nós vamos precisar de duas bananas cortadas ao meio, tia de queijo mussarela, achocolatada em pó, de margarina ou manteiga, canela a gosto. Vamos lá? Bom, primeiro você vai derreter a margarina, tá? Deixa ela derreter bem. Depois que a margarina derreter, você vai colocar as bananas, tá? E vai esperar dourar. Quando elas estiverem douradas, a gente vai virar o lado delas, tá gente? A banana já está dourada. Agora a gente vai vir com um pouquinho de canela. Derramar aqui por cima, ó. Espalha. Agora nós vamos colocar um pouco da chocolatada. Também espalha. Fogo baixo, tá gente? Para não queimar. Mais um pouquinho. Vamos cobrir um pouco aqui essa banana. Agora nós vamos colocar uma fatia do queijo mussarela. Pronto, coloquei o queijo. Agora vamos deixar derreter um pouquinho aí. E vamos colocar mais um pouquinho de canela e mais um pouquinho de achocolatário, tá? Gente, o cheiro é maravilhoso. Pronto, terminamos o nosso doce. Gente, tá uma delícia. O cheiro tá simplesmente maravilhoso. Vocês precisam fazer aí na casa de vocês, tá? Bom, é isso, tá? Se vocês gostaram, dá um joinha. Se quiser, se inscrevam. Um beijo e até o próximo vídeo, tá gente?